Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos hoje falar sobre um certo programa que é desenvolvido em Aute, no estado do Texas, nos Estados Unidos da América. Um programa chamado A Experiência Ateísta. Acho que você já deve ter ouvido falar desse programa, que é comandado nada mais nada menos por Martin de La Rante. Esse programa é um debate aberto entre religião e ateísmo. Ele está na televisão desde a década de 90, mais precisamente o ano de 97. É um programa que discute questões com telespectadores, principalmente telespectadores teístas, que ligam para desafiar os ateus da bancada, tentando argumentar sobre a existência de Deus, milagres, fé e coisas do tipo. Pois é, é um programa no qual ele disponibiliza uma linha telefônica e incentiva o crente, o teísta, a ligar para abrir esse debate entre fé e ciência, entre religião e ateísmo. Os apresentadores contra-argumentam, com a dúvida persistente, respondem tudo de forma direta e muitas vezes até sacártica. Eles são apoiados em muita ciência, racionalidade, estudos sobre a natureza, a astronomia, a biologia, a astrofísica e tantas outras ciências por aí. Os ateus do programa costumam, de vez em quando, sapatear sobre as frases feitas e citações bíblicas dos que os desafiam no ar. Sucesso no YouTube, esse programa tem milhões de acessos, milhões de views. Duvido muito que um programa como esse vingasse do Brasil. Aqui no Brasil, o preconceito contra ateus agnósticos é gigantesco. É um país de educação precária e de ignorância louvada. Temos que aguentar aqui no Brasil, você sabe disso, né? Um falatório religioso na TV imenso. Uma exploração midiática da fé e sessões do descarrego em HD. O Brasil tem essa notícia até de que uma televisão, em rede nacional, fez uma entrevista com o encosto. Já pensou isso, né? Será que esse encosto foi o capeta? Foi o demônio? Foi o diabo que estava lá? Será que falaram com ele realmente? Mas, o seguinte, a liberdade de expressão tem um sentido único quando se fala de religião e fé. Se você é crente, acredita no seu Deus, você não pode pôr isso daqui para ninguém. Você não pode também alimentar a sua fé, a sua religião, com preconceito contra aqueles que não acreditam, contra aqueles que não têm a sua fé, que não têm a sua crença. Então, que cada um acredite conforme a sua crença e conforme a sua descrença. No caso do ateu, não é nem a palavra descrença. No caso do ateu, é a palavra racionalidade. É a palavra onde você olha a realidade e você tem que procurar evidências. Não tem evidências, então não há nenhuma forma como você acreditar em uma coisa que não tem evidência. Portanto, aqui um videozinho sobre os ateus de arte nos Estados Unidos da América, um programa que é acomodado pelo Max De La Rante. Um grande abraço a todos vocês.